Bênção do Beato Donizete, compadre Aguinaldo José. Era uma vez um rei muito justo e bondoso, que fazia tudo pelos súditos. Certa vez prometeu que levaria todos os que merecessem a uma terra maravilhosa, onde viveriam com abundância e segurança. Mas para merecer tal lugar, cada habitante deveria carregar uma cruz até a terra prometida. Isso significava uma caminhada de alguns dias. Todas as cruzes tinham o mesmo tamanho, o que causou um protesto por parte dos mais fraquinhos. Um deles revoltado resolveu dar um jeitinho, pegou a cruz e no meio da caminhada resolveu serrá-la, diminuindo-lhe o tamanho. Logo depois, o grupo se separou com uma situação que impedia a continuação da caminhada. Havia um rio com margens bem altas, íngremes e rochosas, que impedia a passagem de todos. Nesse momento, um dos caminhantes teve a ideia de usar a cruz como ponte para atravessar o rio. Assim, eles descobriram que o tamanho da cruz era exatamente o da distância de uma margem à outra do rio. Assim, todos colocaram a sua cruz e atravessaram o rio, continuando a caminhada, exceto um, aquele que deu um jeitinho para a cruz ficar menor, mais leve. Ele não conseguiu atravessar para o outro lado, para a terra prometida, para o lugar da felicidade. Todos nós temos uma cruz também. E a melhor maneira de nós levarmos a nossa cruz é encararmos as crises como oportunidades. Os obstáculos do caminho são pontes para o nosso sucesso. Mas, como o povo brasileiro é o povo do jeitinho, sempre dá um jeitinho, muitas vezes as pessoas estão sofrendo. Porque cortam a cruz pela metade, jogam a cruz fora, não querem sofrimento, não querem enfrentar desafios, querem receber tudo de mão beijada, querem que tudo caia do céu de uma forma muito fácil e a vida não é assim. Se nós não carregarmos a nossa cruz com coragem, com força, com vontade, se nós não enfrentarmos os desafios, os problemas, os obstáculos, as pedras, os espinhos, nós não alcançamos a vitória. Esse homem da história de hoje que cerrou a cruz ao meio não alcançou a vitória, porque ele quis moleza. Ele quis o mais fácil. E cerrando a cruz, ele não pôde usar a sua cruz como ponte para chegar no lugar da felicidade. Você tem experimentado isso na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você tem tido a tentação de jogar a sua cruz fora, de cortar a sua cruz no meio? Tome cuidado. A cruz é ponte para a sua salvação. É através da cruz que você vai alcançar a vitória. Abraça a sua cruz. Ame a sua cruz. Não despreze a sua cruz. Deus, ele não dá para você um sofrimento maior do que você possa suportar. Uma cruz mais pesada que você não possa carregar. Aquilo que acontece com você é porque você tem condições de superar, sim, com muita luta, com muita renúncia, com sacrifícios. Entregue-se a Jesus nesse momento. Ele que carregou a cruz mais pesada do mundo com todos os pecados da humanidade. Ele vai ajudar você nesse instante a carregar a sua cruz. E se você perseverar bastante, essa cruz um dia vai ser a ponte para levar você ao paraíso. Oremos. Bendito sois, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação, e nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida, pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.